Não há um amigo igual a Jesus, não há companheiro fiel igual ao meu Jesus, não há Ninguém melhor pra compreender mim, ninguém pra defender-me melhor Amigo igual a Jesus, não há Quando me sinto só é Jesus que me abraça Quando estou em perigo é Jesus que me guarda Quando em meio às ondas estou, quando vem o medo, o pavor É Jesus que me abraça e me diz calma Quando a guerra me assusta, me diz calma Quando o mar é revolto, me diz calma Quando a fúria do mal se levanta, me diz tenha calma Eu estou no comando de tudo, filho calma Sou eu quem cuido de tudo, sou eu quem te sondo e te escuto Entendo até o teu gemido, compreendo o teu choro, o teu grito Descansa no que eu te falei, te lembras que eu nunca falhei Aqui é tu, mãe, o vento Sou amigo teu em todo o tempo Quando me sinto só é Jesus que me abraça Quando estou em perigo é Jesus que me guarda Quando em meio às ondas estou, quando vem o medo e o pavor É Jesus que me abraça e me diz calma Quando a guerra me assusta, me diz calma Quando o mar é revolto, me diz calma Quando a fúria do mal se levanta, me diz tenha calma Eu estou no comando de tudo, filho calma Pois sou eu quem cuido de tudo, sou eu quem te sondo e te escuto Entendo até o teu gemido, compreendo o teu choro, o teu grito Descansa no que eu te falei, te lembras que eu nunca falhei Aqui é tu, mãe, o vento Sou amigo teu em todo o tempo Filho calma Vai, vai, vai Vai, 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 vai Obrigado.